Chamar o senhor Marcelo Vidal no pulo, tomando café, comendo, olha lá, enchendo pandu na sexta-feira. Já te conto desse acidente, Marcelo. Onde é que você tá, meu querido? Manu, ó, eu tô aqui na casa de um casal maravilhoso, a Jaciara, o Valdeir, o Douglas tá aqui também, filho deles. E a Jaciara acabou de me falar o seguinte, enquanto você tava chamando, ela me cochichou aqui comigo e falou assim, você faz inveja na Manu toda semana, né? Toda semana. É isso, Jaciara, bom dia. É, Manu, eu fico com dó de você, porque toda semana ele faz inveja em você, né? Mas você vai ter uma surpresinha, tá? Vou mandar um presente especial pra você. Ó, que legal, viu? Só, Manu, esse carinha é bom demais, né? E eu tô aqui, nessa mesa aqui, maravilhosa, que eles prepararam pra nos receber, com produtos, ó, um pão de queijo quentinho, acabou de sair do forno. Hum, tá? E bom demais. Eles trabalham com produção de jeans, né? De peças, de roupas, calças, jaquetas, tem de tudo. Tem de tudo. Entrou na moda, eu faço, no segmento do jeans. Inclusive, tudo é produzido ali atrás, daqui a pouco eu vou lá mostrar pro pessoal de casa. É, e aí vocês trabalham na Feira da Madrugada, tem uma banca lá, Feira da Madrugada, Feira Hippie. Conta pra gente, porque tem que chegar cedo lá, né? Acorda que horas na quinta-feira? É, de quarta pra quinta-feira, duas e meia da manhã, eu estou na Feira da Madrugada, que acontece de quarta pra quinta-feira. A gente chega lá, duas e meia, monta, quatro horas, a feira tá toda montada, Manu. Eu queria convidar vocês pra ir conhecer a Feira da Madrugada. Olha que legal, né? Guerreira, Jaciara, e quem tá aqui também é o Valdeir, que vocês estão casados já há quanto tempo, Valdeir? Há uns 23 anos, né? Ele pergunta pra ela, né? Então deixa eu perguntar pra ela, ela que sabe. 23 anos, eu conheci ele dia 2 de abril de 1999. Olha! Acho que você vai tomar um puxão de orelha aí, não sabe por quanto tempo de casar. Não, não, é 23 mesmo. Acertou, né? Acertou. Que bom que acertou. É, e você, você faz os cortes do jeans aqui, prepara tudo pra ela levar lá pra feira, como é que é? Eu corto aqui, aí a gente manda pra facção, né? Lá eles fabricam, eu vou lá, busco, levo pro travete, lavanderia, aí depois vai pra acabamento. Aí que vem pra aqui, pra gente embalar pra mandar pra feira. Maravilha! Mano, ó, nós estamos aqui na rua Joaquim Lúcio, não é isso? Residencial Barra Vento. Barra Vento, sim. Barra Vento. Eu tenho 9 anos. 9 anos aqui, mas em Goiânia já tem um tempinho já. 27 anos. É o seguinte, ela é natural do Maranhão, ele é natural do Mato Grosso. Se mudaram pra Goiânia, se conheceram aqui, casaram, quantos filhos? Eu tenho 3, 2 dele e quando eu conheci ele já tinha uma moça. Ah, o Douglas, é, tá com 20, 23 anos, né Douglas? Douglas, Manu, o Douglas é um garoto especial, muito inteligente, terminou o ensino médio agora, já quer fazer faculdade, né Douglas? Vou fazer faculdade e vou terminar e eu vou seguir em frente à minha camada. Olha que legal, tá vendo? Fala em fazer medicina ou educação física? Coração da mamãe, como é que fica? Educação física. É? É. Ô, Manu, vamos fazer o seguinte, eu vou levantar aqui um pouquinho, depois eu volto aqui pra tomar café, pra gente continuar o bote-papo. Vamos mostrar lá? Vamos mostrar lá, lá atrás? Como é que é que você falou aí, Jaciá? Só um modelo que eu vou mandar de presente pro Manu. Ah, mostrar, tá ali fora? Vamos lá, então, vamos lá, vamos levantar aqui, Manu, porque tudo é produzido aqui na casa, eles produzem dentro de casa. Vai se dar bem, Manu, vamos lá, vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Aqui é o modelo que ela vai mandar de presente pra você, Manu, tudo isso ela leva pra Feira Hippie. Que bacana, gente. Feira da Madrugada também, Feira Hippie, Feira da Madrugada, tá? Aí eu faço as duas feiras. Esse daqui, ó, eu acho que é a cara da Manu, esse aqui eu vou mandar pro Manu de presente. Adorei! Olha, peças lindas, tá vendo, Manu? Tudo preparado com muito carinho aqui pelo casal. Que gracinha. Essa aqui é a calça Wood Leg, né? Isso, eu adoro esse modelo. Agora é moda. Esse é o cropped, ciganinho. Essa daqui é a Wood Leg no jeans mais pesado, com cropped. Aquela lá é a calça cargo. E a outra é a calça gringa, que é a calça que eu acho que é a cara da Jaqueline. Mas eu não vou mandar, ela vai ter que buscar lá na Feira da Madrugada. Ela falou comigo, Manu, que vai presentear você e presentear a Jaqueline. Pra você ela já vai mandar, agora a Jaqueline tem que ir lá na feira buscar, que ela falou. Ô, Manu, quero agradecer esse carinho aqui da Jaciara, desse casal maravilhoso aqui, do Valdeir, do Douglas. Vou continuar aqui, comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho, batendo um papo, mas me despeço. Devolvo pra você aí, agradecendo esse carinho maravilhoso. Tá perguntando qual que é o seu número, Manu. 38, Jaqueline, e eu já amei, viu? Amo esse modelo Wide Leg, suas peças estão lindas, só mandar que eu vou usar. Ela acertou. Marcelo, obrigada, meu querido. Um beijo, Jaqueline. Combinado, então tô levando pra você aí, Manu. Combinado. Pra toda essa família, que bacana, né, gente? Família esforçada. Olha, madruga mais que a gente, Marcelo. Acorda às duas da manhã, imagina só, pra poder montar. Ó, já vai mandar. Me dei bem, ó, finalmente. Jaciara, meu amor, obrigada, viu? Parabéns aí pelo esforço de vocês. Muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe. Qualquer dia também eu apareço lá. Na da madrugada não tem jeito, né? Mas quem sabe o dia que for fazer uma reportagem na madrugada não consiga aparecer lá. Se não choca com o nosso trabalho, né, Marcelo? Obrigada, querido. Um beijo pra você, Jaciara, e toda a família, viu? Que Deus abençoe. Que bacana, né? Que bacana, né? Que bacana, né? Que bacana, né?